Opoopi, Opoopi, Opoopui Acumera por Toppa Topi Zapki, Taxi tês meus Ai, ai,有p implants Ai Ai Papa És Xavi, Zapzi A Is Mur Sim Murxiz これで İpare. Ok, você tem link? Como você vai falar você? Essa coisa aqui. É isso assim? Pucuuuuia. Aرتok... A O que você está fazendo? Não. O que você está fazendo? Não.